Bom dia, Nação Tricolor. Estamos começando aqui a entrevista coletiva com o nosso novo técnico, Silvio Criciúma. Vamos ler algumas perguntas que foram enviadas pela imprensa. A primeira pergunta é do Luiz Ferraz, da Rádio Banda B. Você acompanhou o jogo da Arena Barueri e viu um pouco do que foi o Paraná no primeiro turno, um time que oscilou bastante. Qual vai ser o seu maior desafio à frente da equipe? A briga ser apenas para permanecer na Série C? Realmente houve uma oscilação dos dois tempos. O primeiro tempo foi abaixo, o segundo tempo foi melhor. E conforme colocado na pergunta, essa oscilação se deu no campeonato. Então é um fato a ser corrigido, uma constância para ser buscada. Precisamos urgentemente reverter a situação geral de pontuação, de números de gols marcados, de gols sofridos, para que a gente tenha um aproveitamento melhor para o retorno. Ao final do turno, ficou bem dividido os cinco times na frente, com um distanciamento para os cinco times de baixo. E aquele que conseguir desgarrar bem desses cinco de baixo, pode encostar nos de cima e brigar pela classificação. E esse é o nosso objetivo. Outra pergunta. O Paraná Clube fechou o primeiro turno com a pior defesa do Grupo B da Série C, ao lado do Mirassol. O foco inicial do seu trabalho será fazer esses ajustes defensivos e encontrar o equilíbrio para fazer o Paraná melhorar seu rendimento na competição? Essa pergunta aí praticamente não precisava nem de resposta, porque o raciocínio é lógico. Uma equipe, quando não tem os melhores resultados, provavelmente é porque está tomando mais gols do que está fazendo. Então esse ajuste é necessário de trás para frente, até para que toda a equipe tenha mais confiança. O setor defensivo, quando eu digo setor defensivo, eu envolvo os goleiros, zagueiros, laterais e os volantes. Eles precisam dar essa consistência, essa segurança para os meias e atacantes produzirem suas jogadas ofensivas. E logicamente que todos esses mencionados do setor defensivo tenham uma colaboração ofensiva muito forte com a passagem dos laterais, com a chegada dos volantes, com o apoio dos zagueiros nas bolas paradas geralmente. Então esse ajuste, esse reencontro com mais segurança dentro do jogo, dentro dos 100 minutos de uma partida que está acontecendo hoje, ele é importante e a gente vai buscar isso aí. Agora a pergunta do Jairo Júnior da Rádio Transamérica. Silvio, você chega ao Paraná Clube através da diretoria ou da empresa parceira, a FDA Esportes? Pergunto isso para saber que tipo de objetivo foi passado para você. Eu fui contratado pelo Paraná, entendeu? Eu represento o Paraná pelo objetivo do Paraná Clube na competição, certo? Vejo nessa oportunidade também um grande passo na minha carreira, uma oportunidade única. De um grande clube, de uma camisa muito pesada, enfrentei várias vezes o Paraná como atleta e sempre foi muito difícil jogar contra o Paraná e precisa resgatar essa identidade de uma equipe que sempre teve na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e que quando escapou teve na Série B e não é o lugar onde merece estar. Então, represento o Paraná desde então, desde a minha chegada, desde que assumi a equipe na segunda-feira pela manhã, com a intenção total, com o foco total de buscar esses melhores resultados para mirar o acesso. Silvio, qual a situação dos três meias que o clube trouxe? Algum deles já terá condições para o jogo contra o Ipiranga? Esses atletas chegaram mais para o final agora dos últimos dias, né? Então, não reúnem ainda as melhores condições e nós precisamos do atleta no mais alto nível possível, né? Na melhor preparação possível. Não adianta você exigir de um atleta o que ele não tem para oferecer. Então, discorrer a semana, né? Eu já fiz dois treinamentos na segunda-feira, mais um na terça hoje. Está sendo importante para ter um entendimento melhor dos atletas e as peças irem se encaixando para ter a formação mais forte possível para o jogo de segunda-feira contra o Ipiranga. Agora, pergunta do Robson De Lázari, da Rede Massa. O Paraná Clube passará por eleição nos próximos dias e há três chapas disputando. Como é chegar para um trabalho com o time perto da zona de rebaixamento e com uma situação eleitoral para ser disputada? Olha, a maioria dos meus trabalhos é o 11º agora do Paraná. A maioria deles foi dessa forma, né? De tirar a equipe de uma situação desconfortável. Então, independente de questão política, eu vim para fazer esse tempo no Paraná. Quero ficar até o último dia das datas disponíveis do Campeonato Brasileiro, que é lá brigando pelo título do campeonato, fazendo o meu melhor possível. Não adianta pensar aqui no último jogo da fase ou daqui dois jogos. Eu tenho que pensar no próximo jogo, eu tenho que pensar na semana, na evolução de treinamentos. Então, eu respondo pelo momento e sempre fazendo o melhor pelo Paraná Clube. Agora, a pergunta vem do Guilherme Moreira e do Rodrigo Saviani, do Globo.com. O Paraná Clube contratou 19 atletas para a Série C e ainda assim mostra um elenco desequilibrado. A equipe tem 11 atacantes e 8 volantes, mas só um meia que está machucado. A diretoria prometeu reforçar mais. Quais setores você avalia como prioridade? Mas isso não acontece somente no Paraná, acontece em outras equipes. A montagem do elenco é muito importante no início da temporada e falha em alguns momentos, isso é natural. O ideal é que não tenha essa falha, que na montagem tenha 22 atletas no mesmo nível, dois para cada posição e com mais alguns outros atletas para reforçar o elenco. Como na maioria das outras equipes que eu assumi, eu assumi com o grupo e dali eu consegui tirar um clima diferente, um ajuste com as peças que a gente sempre teve nas mãos e vai ser feito o melhor possível. Todos querendo o melhor do Paraná, uma mudança de treinador geralmente gera algo novo e a expectativa é que esse algo novo seja positivo pela necessidade de resultados que a gente tem no retorno. Silvio, dentro da sua experiência como jogador e treinador, você já deve ter encarado situações parecidas com a vivida pelo Paraná atualmente. O que você pode usar como exemplo e tirar de lição para fazer o time reagir? Olha, uma coisa eu tenho certeza, é só o trabalho que vai poder reverter a situação atual. E eu acho que de uma forma bem direta, é justamente fazer o inverso do que foi o turno. A nossa equipe terminou o turno com nove gols marcados e doze sofridos. Então, um número baixo de gols marcados, um número alto de gols tomados. Então, buscar esse equilíbrio, melhorar os números, passar essa confiança para os atletas. Esses atletas não estão representando, não estão defendendo somente o ano de 2021 deles. Eles estão defendendo o ano de 2022 porque no futebol você vive do seu passado para construir o seu presente. Então, é muito importante para todos os envolvidos e não vai faltar dedicação, organização, disciplina por parte das pessoas que respondem pelo Paraná para tirar a equipe dessa posição desconfortável do momento. Agora a pergunta vem do Guilherme Almeida, da RIC+. Silvio, o trabalho do Maurílio vinha sendo bastante criticado pela torcida. Pelo pouco tempo para treinamentos e ainda com novos jogadores chegando, você pretende manter alguns conceitos da antiga comissão técnica e aliá-los à sua metodologia de trabalho? A contestação do trabalho no Brasil é lógica e evidente. Não teve resultado, o trabalho não é bom, natural isso, infelizmente. E eu, como eu falei, assumi na segunda-feira com o objetivo de, no jogo de segunda-feira, a gente conseguir a vitória. Tudo será feito da melhor maneira possível. Treinamento, conversa, alimentação, concentração, competitividade, aumentar a competitividade desse elenco, fazer com que se comuniquem mais, para que eles saibam da responsabilidade que é vestir a camisa do Paraná e se encontrar nesse momento ruim. Ainda assim, na expectativa de fazer um jogo bom, só que isso não basta. Você tem que ganhar o jogo. Então, cabe a mim discorrer a semana da melhor maneira possível, fortalecer a equipe, dar confiança para os atletas, procurar a melhor formação, fazer o jogo da melhor maneira possível, competindo muito, porque é um Ipiranga líder do campeonato, um time do Rio Grande do Sul, que joga muito justo, muito físico, e a gente precisa estar, no mínimo, no mesmo nível, no mínimo, nesses quesitos. E, ainda assim, pode ser que isso não seja suficiente, porque a gente fica pelo resultado final. Então, que a gente tenha a competência e a sorte de conseguir o resultado na segunda-feira. As próximas perguntas vêm da Luana, do 1,2 Esportes. O Maurílio, ele chegou com o apoio total da torcida, mas acabou não correspondendo. Você, ao contrário, precisará aprovar seu trabalho aos torcedores, em um curto espaço de tempo. Como implantar seu sistema e fazer o grupo corresponder rapidamente em campo, em meio a tantos problemas extracampos já citados aqui? Olha, eu acho que se o Paraná contratasse o Tite, sofreria rejeição de algum lado, entendeu? O futebol hoje está dessa forma, né? A rede social está muito ativa, e na rede social temos ali uma divisão de opositores, torcedores rivais agindo, atuando nas páginas do clube, enfim. Então, eu não me importo com isso, não. Eu serei avaliado pelo resultado final, pela minha passagem no Paraná. E isso não me impede de acordar todos os dias motivados para fazer o trabalho, para fazer o melhor pelo Paraná. O discurso do futebol, ele está aliado ao resultado, certo? Segunda-feira, ganhamos o jogo do Ipiranga, e eu serei um grande treinador. Se não ganhar, o discurso é esse, né? Então, a minha convicção, o meu andamento, ela é sempre por fazer o melhor, né? Pela camisa que eu estou vestindo, um dia a dia positivo, até para que a gente consiga levar a vida, né? De uma forma mais positiva, né? E é isso que eu busco passar também para os atletas, para que a gente reúna as melhores condições possíveis de fortalecimento de equipe, para que nesse segundo turno a gente tenha os resultados. Muitos torcedores cobram mais espaço aos jogadores da base. Contra o Atlético, por exemplo, alguns entraram e corresponderam. Você já conheceu um dos poucos jovens e pretende usar mais a base? Eu vou usar o elenco que tem à disposição, né? O melhor possível do elenco. É muito positivo ter os atletas da base representando o Paraná Clube. Isso, nas condições atuais do futebol brasileiro, é muito interessante, né? O Neymar foi campeão paulista com 16 anos, então hoje o atleta com 18 anos tem que estar preparadíssimo, né? Para vestir a camisa do seu clube. E acompanhei, sim, a atuação desses atletas e com um dia de treinamento eu já consegui identificar, visualizar, ver o potencial, ver as possíveis melhoras, né? que podem ser realizadas não somente nos atletas mais jovens, mas de uma forma geral no elenco para buscar esse equilíbrio de equipe para representar muito forte e conseguir as vitórias. Eu sempre vou falar disso porque eu necessito das vitórias, o Paraná necessita das vitórias, o futebol brasileiro não tem tempo para trabalho, paciência, né? Para trabalho longo, para trabalhar a categoria de base, para lançar os atletas no profissional com calma. Pode ter certeza que o menino que for lançado, que se não for bem, né? Ele vai ter um discurso também contrário, porque existe essa necessidade do atleta que vestir a camisa e que entrar em campo corresponder. Para finalizar as duas últimas perguntas do Thiago Ribeiro, da RPC. Silvio, especialmente nas últimas temporadas, o Paraná Clube tem se notabilizado por ser um clube que troca muito de técnico. Como é para um treinador chegar em um clube que vem adotando esse tipo de prática? Saber que tem a necessidade do resultado, né? É uma realidade, não somente desse ano, mas sim de muitos anos anteriores. Acho que até do futebol brasileiro de uma forma geral. Por outro lado, outras equipes, outras administrações, enfim, têm mostrado caminhos contrários. O próprio Abel Ferreira, no Palmeiras, foi muito criticado, né? Depois de ter perdido alguns campeonatos, né? E o Palmeiras com a sua representatividade e foi bem questionado a ponto de sofrer uma demissão. Passado aquele momento ali de instabilidade, emendou nove ou dez vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, né? Só que o futebol é dessa forma e a pergunta foi feita em cima do Paraná, né? Talvez até dê para fazer uma ligação, né? Talvez o Paraná se encontre nessa condição de Série C do Campeonato Brasileiro nas últimas colocações, talvez por isso, pela troca de treinadores sequentes, né? É importante que tenha o planejamento, é importante que tenha a convicção na contratação do treinador, na montagem do elenco e que dê tempo para isso, né? O melhor pode, o trabalho pode ser muito bom, o time pode jogar muito bem, mas o futebol é uma caixinha de surpresa, literalmente, pode ser que não ganhe o jogo, né? E aí, está errado porque não ganhou o jogo? Tendo a convicção de que o trabalho é bom, de que vai ter resultado no momento ideal, correto, todos nós envolvidos no futebol, a gente preferia que fosse assim. Por outro lado, também, dentro dessa realidade do futebol brasileiro, se não existissem as trocas, né? Não teria espaço para outros treinadores aparecer. Então, é um processo natural. Eu queria muito que mudasse, que o treinador tivesse tempo, né? Para trabalhar no clube. E, logicamente, que eu queria ser um dos treinadores empregados para poder desenvolver o trabalho. Mas, de outro lado, né? Aqueles que não estão empregados sofrem com a possibilidade, com a espera, né? Então, resumindo o futebol, né? Espero que ele comece a mudar com a regulamentação, né? A limitação de demissões de treinadores para que os treinadores consigam, né? Ficar mais tempo nos clubes. E, logicamente, que eles chegarão no clube pelo mérito, pelo que provaram no passado, pelos resultados conseguidos. É dessa forma que o futebol é e que possa mudar um pouquinho para frente. Silvio, os artilheiros do Paraná Clube, Gustavinho e Reis, eles só têm três gols cada na temporada. Como você pretende trabalhar para deixar o ataque tricolor mais eficiente? É, faz parte dos números... dos números negativos, vamos falar assim, do turno, né? Quando eu falei de somente nove gols marcados em nove jogos, doze gols tomados, né? Em nove jogos. Então, tem que fazer esse ajuste. Equipe que briga em cima vai ter dois gols marcados por jogo e um tomado como média final, né? A equipe que tem esses números está liderando o campeonato. A, B, C... Então, esse precisamos buscar. E junto a isso, necessita de ter um atacante, que seja o que está mais próximo do gol, brigando pela artilharia do campeonato, né? Então, os números realmente estão muito baixos. E não é somente daí o caso do Reis, do Gustavinho, temos muitos outros atacantes aí, que eu acredito que terão um retorno diferente fazendo pela camisa do Paraná, pela situação de momento, para que a gente consiga buscar aí sair das últimas colocações, visualizar a quarta colocação e manter vivo aí o sonho de acesso. Silvio, seja muito bem-vindo ao Paranaclube, né? Acho que o torcedor está na expectativa para ver a tua estreia também. E só para finalizar agora, o que você... Manda um recado para o torcedor paranista, né? O que você poderia falar para ele, para que ele possa acreditar também no teu trabalho, na tua chegada? Primeiro, pedir o apoio da torcida, né? Importante. O Paraná precisa de todos os setores pensando igual, pensando para frente, para poder sair dessa situação. Vejo no Paraná uma grande oportunidade para a minha carreira, é meu décimo primeiro time, eu já trabalhei na Série A do Campeonato Brasileiro, na Série B, na Série D, o Paraná está me dando essa oportunidade de estrear na Série C, né? Então, eu joguei futebol desde os 16 anos, dos 16 aos 37, são 21 anos de futebol, onde fui capitão praticamente quase que todos os jogos, nas equipes que passei e vinha desenhando esse perfil para ser treinador, né? Então, o momento chegou, já tenho algumas equipes, algumas vivências e estou sempre procurando o meu melhor trabalho, sempre a projeção. O Paraná está me oferecendo isso, não vai faltar organização, disciplina, entrega, né? para que a gente obtenha as vitórias. Para obter as vitórias, o melhor treinamento tem que ser feito, né? No dia a dia. Isso não vai faltar, pode ter certeza. Então, que a torcida apoie, confie, acredite, né? Quero ficar um longo tempo no Paraná e isso passará por bons resultados e a minha entrega será total para isso. Um grande abraço a todos.